Uma coisa que rola muito nos shows ao vivo e que, infelizmente, não dá pra fazer nesse formato aqui é que, às vezes, a gente fala Galera, venham comigo, só vocês! Ou então a gente pede pra galera fazer um corinho, né? Enquanto a gente canta. Mas eu vou acreditar que você aí que tá assistindo, você vai sentir no seu coração esse desejo de cantar junto comigo, fazer esse corinho. Então eu vou ensinar pra vocês, tá bom? É muito simples. Você que acha que sua voz é um gato miado, não se preocupe, que vai ser um gato miado lindo. Vem comigo. É assim, ó. Eu até me atrapalhei aqui, de tão emocionada que eu tava com o gato miado aí cantando do outro lado. Mas é muito simples, gente, de verdade. É A, E, A. Uma coisa mais fácil que isso? Não é nem uma palavra com consoante. Dá pra você cantar e mastigar ao mesmo tempo. Simples, prático. Vamos mais uma vez, tá bom? Mais uma tentativa lá. Lindos, maravilhosos. Vamos lá, Yasmin e os cantantes da live. Assim, ó. Aê, ae, 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 ae Essa é pra aprender Que a qualquer momento posso vir A ganhar ou perder Ou posso ir Sem enxergar o abismo que plantei Tentando lhe dizer Sem conseguir Que nunca tive o dom De me expressar Por deixar escapar Versos limão Antes de adoçar E por pagar o preço Comunicar o avesso Ao invés de cuidar Mas teu jeito bonito De olhar o mundo Me conduz um querer De mudar Amar é complicado Às vezes dá errado Por não ter receita Mas dessa vez já separei papel e caneta Pra não correr o risco de te machucar Amar é complicado Amar é complicado Talvez eu tenha exagerado Na medida Prometo não andar mais Desapercebida Pecando contra a vida Por amar demais Por amar demais O mundo O mundo Me desperta um querer De mudar Amar é complicado Amar é complicado Talvez eu tenha exagerado Na medida Prometo não andar mais Desapercebida Pecando contra a vida Por amar demais Amar é complicado E mais